Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trazendo para vocês acerca do novo saque de mil reais do FGTS começa esta semana veja como receber mas antes eu peço a você que ainda está inscrito do canal se inscreva ative o Sininho e fique atento aos vídeos do canal e a você que já faz parte curta comente e compartilhe com seus amigos nas redes sociais como já foi dito antes o benefício será liberado a partir dessa quarta-feira dia 20 para os mais de 40 milhões de trabalhadores que possuem direito ao benefício e está chegando a hora o novo saque já do FGTS no valor de mil reais começará a ser liberado a partir dessa semana para milhares de trabalhadores no vídeo anterior falamos acerca da liberação da consulta que foi antecipada para saber quais os valores você poderia estar recebendo conforme o número de contas existentes do FGTS disponíveis dependendo da quantidade de empresas a qual você trabalhou ou empresa então eles anteciparam esse essa consulta através do aplicativo FGTS e o aplicativo FGTS você pode baixar através do seu celular aqui no Play Store você vai digitar FGTS e vai te aparecer vai te mostrar que o aplicativo que você pode estar baixando ok no caso aqui já tá feito download mas aqui no caso quando for a primeira vez que você for instalar você clica em instalar e ele vai abrir esse aplicativo aqui o FGTS onde ele vai te dar as informações acerca das contas disponíveis e aqui desse lado aqui na esquerda vai estar mostrando o ou desse lado né o saque extraordinário FGTS que vai mostrar para você as contas disponíveis dos saldos do seu FGTS e dependendo do valor você pode sacar até mil reais lembrando que você vai consultar a tabela conforme a data de nascimento vai ter uma data estabelecida para a realização do site como vai se dar você pode estar baixando o aplicativo Caixa Tem que é esse aplicativo aqui e depois de fazer o cadastro você pode direcionar o pagamento do FGTS para o Caixa Tem e depois de ter feito essa transferência você pode direcionar uma conta sua de outra instituição financeira no caso um banco ok lembrando que esse mês ou seja no primeiro dia de liberações recebe os nascidos em janeiro e já no ano próximo dia 30 recebe os aniversariante do mês de fevereiro então nesse mês de abril os que nasceram em janeiro e fevereiro estarão aptos a receber esse saldo FGTS o novo site emergência do FGTS acontece em calendário definido conforme mês de nascimento do trabalhador o cronograma seguirá até junho mas quem perder o prazo do calendário terá até dia 15 dezembro vai resgatar o dinheiro então se você esqueceu com decorrer do ano você ainda tem o prazo de até o dia 15 de dezembro para fazer o resgate desse dinheiro de acordo com informações da Caixa Econômica Federal os trabalhadores com saldo fundo terão acesso acesso ao saque totalizando assim cerca de 30 bilhões e o saco está limitado até o valor de mil reais ok para a realização desse saque então fique atento é confundido aqui o saco de até mil reais do FGTS estará liberado a partir do dia 20 de abril para os nascidos de janeiro e segundo calendários os sites continuarão sendo liberados até o dia 15 de junho para os nascidos de dezembro todos os grupos poderão sacar até dezembro de acordo com informações do Governo Federal e aqui eu vou dar um mostrar para vocês o cronograma se você quiser pausar a tela quiser anotar você fica à vontade Ok lembrando que se você esquecer desse prazo você tem até o dia 15 de dezembro para a realização do site e lembrando que os trabalhadores não serão obrigados a realizar o saque do FGTS mas caso não queira perder a oportunidade como a maioria vai utilizar esse dinheiro para quitar dívidas realizar alguma obra em sua casa ou algum outro plano que esteja em mente esse dinheiro com certeza será bem vindo deixe nos comentários se você vai deixar o dinheiro na conta do FGTS ou se você vai utilizar para realização de alguma coisa ok e recebendo novo crédito do saque de mil reais do FGTS será realizado no por meio de uma conta poupança social digital que será acessado pelo aplicativo caixa tem que é esse aplicativo aqui você acha né o Android ou Play Store ok a ferramenta disponíveis para celulares durante o acesso do aplicativo FGTS o trabalhador poderá movimentar o dinheiro do FGTS para pagamento de boletos contra supermercados padarias farmácias além de transferências modalidade pix para outras contas bancárias e muito mais ok essas são as finalidades que você pode tá realizando aí através do aplicativo FGTS para movimentação das suas contas ok e é importante destacar também que é possível realizar o saque do dinheiro nos caixas de atendimento da caixa e nas lotéricas mas para isso será necessário acessar o caixa tem e gerar um código para ser informado para o saque ok vamos ver aqui se a gente acha esse código aqui ó no caixa tem você pode fazer essas modalidades aqui ok e aí ó você pode fazer a transferência do via pix é pague se transferência dinheiro rápido com pix ali do cartão virtual e ó pode utilizar o pagamento direto na maquininha e esse aqui ó é esse aqui é o código você vai gerar ok saque sem cartão e aí você vai inserir esse código de saque no caixa eletrônico quando a atendente pedir para você digitar o código você vai anotar esse código que vai ser gerado aqui e você vai digitar no momento do saque na lotérica ou no caixa eletrônico ok mas caso você queira evitar filas e contratempos e pode também fazer as modalidades né movimentar para outras contas via pix que é mais fácil e prático você ainda não precisa enfrentar filas ok como consultar o saldo das contas o fgts poderá ser consultado por sms correspondência no site ou aplicativo no primeiro caso via sms trabalhador poderá acompanhar depósitos e saldo total das contas por meio de sms ou seja via celular é uma das maneiras bem práticas para fazer adesão do recebimento sms você clica aqui se você clicar você vai direcionar o portal da caixa mas ele te orienta ó é para melhor segurança ok o aplicativo fgts também fornece serviço de consulta porque conforme está iniciando esse modalidade de saque muitas pessoas mal intencionados podem hackear o site da caixa da caixa econômica e muitas vezes você pode acessar o site pensando que é da caixa e muitas vezes é de pessoas que fizeram uma cópia do site e ao digitar seus dados você vai estar sem querer enviando esses dados para essas pessoas para poder realizar os saques em seu nome porque eles terão direito terão acesso né as suas informações de documentos e senhas então mais seguro mais aconselhável você baixar o aplicativo pelo celular né e através do aplicativo você faz seu cadastro sua senha e por lá você tem maior segurança ok então pelo site não é muito recomendável ainda mais nesse momento que vai estar iniciando esse período de saques como já vimos aí em questão de auxílio emergencial auxílio Brasil tivemos muitos muitos casos de pessoas que tiveram seus dados roubados por conta dessa atividade de saques né de recebimento de valores então mais aconselhar você baixar pelo aplicativo que é mais seguro ok e também teve através pelo telefone 0800 726 0101 ok e outra maneira simples e fácil consultar como já foi dito no balcão de entendimento das agências da caixa site o aplicativo fgts ok que é esse camaradinho aqui vamos ver e também te dar as consultas ok as contas como foi dito aqui ó salto total do seu fgts ele vai te dar o salto total no caso saque extraordinário vai de caso você tiver atingido o valor de mil reais ele vai mostrar aqui ok e vai mostrar as contas liberadas para realizar esse saque ok e as contas liberadas para saque do saldo extraordinário você pode ver você pode consultar aqui o valor que pode atingir até mil reais e as empresas ao qual é teve esse somatório dos saldos para você poder fazer essa consulta então é mais segura por aqui entendeu porque aqui você vai ter a segurança e vai ser mais rápido e prático para você vai evitar muitas dores de cabeça ok então só para frisar vocês o novo saque do fgts começa semana a partir do dia 20 e esse mês vai estar atendendo as pessoas nascidas no mês de janeiro e fevereiro e vai até o mês de junho e caso você não não lembrar do seu mês que eu vou você poderá fazer o seu o seu saque vou estar deixando mais uma vez aqui para vocês ó o cronograma quiser quiser pausar para ver ou melhor anotar e guardar em um lugar mais seguro para você poder lembrar do seu prazo fique à vontade mas caso você esquecer você tem até o dia 15 de dezembro para poder realizar esse saque ok e você pode fazer a consulta através do aplicativo do fgts e a transferir pode transferir através do aplicativo caixa tem e poderá fazer a movimentação da sua melhor maneira possível ok espero que vocês tenham gostado qualquer coisa estaria deixando outros vídeos é acerca do fgts no final do vídeo para você está maratonando está tirando algumas dúvidas e espero que tenham gostado do vídeo se você gostou deixe seu like seu comentário ajuda o crescimento do canal e se você ainda não faz parte da família curta comente compartilhe com seus amigos nas redes sociais no mais agradeço pelo seu carinho pela sua atenção um forte abraço e até o próximo vídeo